Fala galera, esse aqui é mais um vídeo sobre a plataforma Binomo, onde eu vou te explicar pra vocês mais estratégias, mais análises sobre o gráfico e também vou mostrar a vocês as operações aqui no smartphone Android. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o seu link das notificações. Vamos lá! Fala pessoal, meu nome é Sávio Augusto, sou empreendedor digital. E vamos sem enrolação aqui, já vamos pra tela do computador, que eu vou mostrar a vocês aqui as operações. Primeiro eu vou mostrar como você identifica o gráfico, como fazer algumas leituras aqui do gráfico aqui e também depois operações no smartphone Android. O link pra você cadastrar na Binomo é o primeiro link que tá aqui abaixo na descrição. A Binomo é uma plataforma de investimentos inteligentes, onde você pode ter grandes lucros aí na internet, mas também é importante que você siga tudo passo a passo aqui, que eu vou ensinar vocês pra que você possa fazer suas operações com segurança. Então, vamos lá pra tela do computador. Bom, tô aqui na plataforma Binomo, no Euro USD. Beleza, pessoal? Aqui vamos fazer aqui uma análise aqui em tempo real do que tá acontecendo, porque isso aqui que é muito importante. Vejamos aqui que o gráfico, olha, ele está claramente com uma tendência de baixa. Olha aqui, ó. Então, isso aqui tá bem claro. Uma grande tendência de baixa. Então, aqui nós já identificamos que ele tá com uma tendência de baixa já. Então, se nós fazemos operações aqui com grandes tempos, a gente faz sempre uma operação de venda, acompanhando a tendência, tá? E logo aqui embaixo, ele deu uma lateralizada. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, através da linha horizontal. Vou utilizar ela aqui e logo aqui abaixo, olha. Tá vendo? Ele ficou lateral o mercado. Antes ele tava vindo aqui em cima. Deixa eu ajustar essa linha aqui, olha. Veja aqui que essa linha, antes, ela era um suporte, rompeu e depois virou uma resistência. Aqui era um ponto de entrada muito boa pra poder efetuar uma venda. Veja aqui a queda do mercado. E logo aqui abaixo, olha, veja que aqui embaixo virou uma linha de suporte e ele acabou de romper essa linha de suporte aqui e ela pode agora virar uma linha de resistência. Então, quando esse gráfico aqui subisse e batesse nessa linha, eu efetuaria uma venda, né? Tanto a favor da tendência de baixa, quanto também a favor de fazer esse pullback aqui também e esse rompimento. Então, isso daqui já é uma grande confluência de entrada aqui, muito boa pra você analisar. Vamos escolher aqui outro par de moedas. Vamos ver o Crypto e DX. Vamos dar uma olhadinha nele. Vamos diminuir o zoom. Veja aqui que ele está claramente, ele veio de uma tendência de baixa muito alta e agora ele está com a tendência de alta. Está com a tendência de alta aqui, olha. Vou colocar uma linha aqui, olha. Deixa eu ver aqui, vou colocar aqui essa linha aqui. Beleza. Aqui embaixo, olha aqui, olha. Veja aqui que ele está com uma tendência de alta muito grande. Opa, deixa eu parar de desenhar aqui. Estava aqui embaixo, ele subiu, bateu na linha várias vezes, subiu de novo. E agora bateu na linha e está voltando a subir. Então, aqui seria uma entrada de compra. Que assim que ele batesse nessa linha, também seria uma entrada de compra, tá? Então, isso daqui são mais algumas análises que você pode fazer aqui do gráfico. Agora, pessoal, acompanha aí na tela do meu celular as operações para vocês verem como eu realizo as operações aqui no dia a dia. Bom, pessoal, vamos fazer umas análises aqui. Primeira coisa aqui, olha. Eu já estou numa ordem aqui já para fazer a entrada já. Se ele descer essa vela um pouquinho mais para baixo, eu vou fazer a entrada. Bom, ele não desceu, ele subiu. Então, não vai ter como fazer aqui a entrada. Não, ele desceu aqui. Deixa eu esperar aqui que eu vou entrar para a próxima vela. Não, essa aqui mesmo. Beleza. Já efetuei uma compra aqui, olha. Primeira coisa de tudo, eu vou explicar a vocês. É você vir aqui e selecionar o menor tempo. E também, aqui já selecionei o valor da minha ordem, que é o valor de 100 dólares, tá? Então, o valor de 100 dólares. Eu efetuei aqui uma compra, tá? Ele está fazendo uma reversão aqui. Então, vamos aguardar aí finalizar a ordem. Finalizando aqui. Beleza. Vamos ver que deu. Opa, deu uma vitória aqui bem apertada, tá? Eu não vou considerar muito essa análise aqui, porque foi uma vitória bem apertada. Mas agora aqui, o que acontece? Ele está com uma tendência de alta. Então, se essa vela descer aqui um pouquinho, vou pegar aqui já a favor da tendência de alta. Ele desceu, né? Ele pegou aqui nesse suporte e ele está revertendo. Então, eu acredito na reversão dessa vela. Então, vamos aguardar aí finalizar a ordem. Eu vejo que ele já está subindo bem. Vamos aguardar aí, acompanha aí a ordem expirar. Finalizando a ordem aqui. Beleza. Realmente fez o que eu estava imaginando. Uma vitória aqui com folga. Tranquilo, tá? Beleza. Vamos dar uma olhadinha agora aqui no EuroCAD para ver como está. Então, um pouco indeciso. Vamos ver o EuroSD. Lembrando aqui que eu já estou acompanhando esse gráfico aqui no computador já há mais tempo, tá? Então, eu já tenho aqui na cabeça as ordens que eu vou fazer. Olha, veja que ele está querendo pegar uma resistência aqui em cima. Se ele subir um pouco mais, dá uma venda. Mas ele teria que subir um pouquinho mais aqui, ó. Então, teria que pegar naquele pavio ali. Se ele subir, daria uma venda, né? Então, vamos aguardar aí se ele vai subir um pouco. Eu acredito que vai. Está um pouco indeciso ainda. Só aguardar. Se ele subir aqui mais um pouco, aí eu pego uma venda. Ó, beleza. Peguei a venda aqui. Tranquilo. Uma venda aqui no valor de 100 dólares. Vamos ver aqui se ele vai reverter. Ele subiu, eu vou pegar outro. Por quê? Porque agora ele pegou. Olha lá. Agora ele pegou aqui na resistência. Agora ele pegou. Então, vamos aguardar agora a reversão dessa vela aí. Beleza? Acompanhe aí. Vamos lá, pessoal. Finalizando a ordem aqui, então. Vamos aguardar. Beleza. E ó, vitória nas duas entradas. Como eu expliquei para vocês aqui, tá? Então, ele bateu aqui em uma resistência e reverteu exatamente como eu queria. Beleza. Então, com isso aí a gente conclui as operações de hoje, tá, pessoal? E esse aqui é o aplicativo da Binomo. É um aplicativo, uma plataforma de investimentos inteligentes. Aqui, quando você cadastra no aplicativo, que é o primeiro link que está na descrição, você já entra aqui com uma conta demonstrativa. Você recebe mil dólares de conta demonstrativa para você praticar. Esses mil dólares é um dinheiro fictício. É um dinheiro aqui para você simplesmente praticar dentro da plataforma. Depois, você pode vir aqui para a conta real. E para você efetuar um depósito em conta real, basta você clicar aqui em depositar. Escolher via Pix, banco, boleto. Pode escolher a forma que você quiser. Aqui nesses três risquinhos aqui, a gente tem aqui o histórico, né? Das transações que a gente fez agora, das operações. E também tem aqui o suporte. O suporte, você tem um chat para você conversar aqui online com o atendente. Você pode também conversar pelo telefone, caso você precise. E aqui tem um acordo do cliente, que é um acordo aqui dos termos de uso do aplicativo. Bom, pessoal, é isso daí. Aqui a gente opera aqui, geralmente, com gráfico de velas, tá? Que é esse aqui, ó. A gente seleciona aqui embaixo. Tem o gráfico aqui de montanha. Tem o gráfico de linhas, tá? Mas a gente utiliza o gráfico de velas, que é para a gente fazer as operações, tá? O botão verde, o botão onde você efetua uma compra e o vermelho, uma venda, tá bom? Então, levando aqui, que isso aqui é um investimento na direção do mercado. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, é só vocês colocarem nos comentários. Bom, pessoal, é isso aí. Vocês viram as operações, também viram um pouco aqui da análise do gráfico. É importante que você esteja acompanhando o canal, para você aprendendo cada vez mais e mais de como você opera na Binomo. E eu vou deixar aqui no CAD uma playlist completa sobre a Binomo, onde eu te explico várias estratégias, gerenciamento de capital. Tem tudo aqui no canal para você aprender totalmente de graça, viu? Então, é importante que você entenda também que a plataforma Binomo é uma plataforma de investimentos inteligentes, onde envolve altos riscos. Por isso, é recomendado somente para maiores de 18 anos. Então, porque você pode ter lucros muito altos, mas também perdas muito grandes. Então, é importante que você entenda que há o risco, sim. E é importante que você estude bem antes de você fazer o investimento na plataforma, antes de você fazer as operações. Beleza, pessoal? O link para você cadastrar está aqui abaixo na descrição. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Um abraço e falou!